O tempo chuvoso afastou os banhistas da barragem de Carmo do Cajuru, mas hoje não era dia de orientações a eles, e sim a quem estava conduzindo barcos, lanchas ou jet skis. Assim como no trânsito, para conduzir embarcações é necessário habilitação. Poderia ver a documentação da embarcação e a sua habilitação, por favor? O objetivo seria verificar a parte de documentação de embarcação e condução da pessoa que conduz a embarcação. Essa fiscalização é importante principalmente para a prevenção de acidentes aquáticos. Acredita-se que menos de 20% das pessoas que conduzem lanchas ou jet skis aqui na região tenham a habilitação. Nossa equipe de reportagem acompanhou os militares da Marinha do Brasil em um dia de vistorias. Encontramos este homem que buscava alimentos para peixes. Ele não era habilitado. Vou fazer uma notificação para você regularizar a sua situação junto à capitania dos portos. Neste outro caso, uma lanche estacionada. Além da habilitação, é preciso ter a documentação e inscrição da embarcação na capitania dos portos. Eu não só acho importante como ótimo. Não só no carnaval. Portanto, fique atento. Para regularizar a documentação da embarcação, basta entrar no site www.dpc.mar.mil.br.